Olá, você que nos acompanha pelo canal NBS, olha o Silvio Santos, um dos comunicadores mais famosos do Brasil, ele tem agora uma série exclusiva em sua homenagem que está disponível no Star Mais. A série estreou em outubro de 2022 e apresenta uma série de equívocos surpreendentes que agora estão prestes a continuar em sua segunda temporada. Segundo o trailer O Rei da TV, os fãs do apresentador que está afastado da TV desde o último ano, eles podem esperar momentos de tensão retratados na tela. A série também aborda alguns dos momentos mais marcantes e tensos da vida de Silvio Santos, incluindo o escândalo financeiro do Pan-Americano que resultou em um rombo de 4 bilhões após a descoberta de fraudes. O banco que estava agradando a Silvio Santos foi vendido em 2011 para o BTG Pactual. A série mostra que ao receber a notícia do desvio do dinheiro, o apresentador ficou extremamente preocupado e teria dito em voz alta nós estamos prestes a perder tudo, tudo. Outro momento tenso e muito conhecido do público foi o sequestro do Silvio que durou cerca de 7 horas com um criminoso armado dentro de sua casa. O sequestro aconteceu logo após a filha de Silvio Santos, a Patrícia Abravanel, ter passado uma semana em cativeiro. Patrícia é atualmente apresentadora do programa Silvio Santos no SBT. A segunda temporada da série, ela vai explorar ainda mais a história de Silvio Santos, incluindo a sua candidatura à presidência da República em 1989. Na época, ele disputou voto a voto com Fernando Collor de Mello, que acabou sendo eleito presidente, mas sofreu impeachment pouco tempo depois. Atualmente, com 92 anos, Silvio Santos, ele prefere se manter afastado dos holofotes. Recentemente, a sua esposa, a Iris Abravanel, levou uma mensagem de agradecimento do marido às fãs durante um evento no SBT, enfatizando que o seu marido ama os seus fãs. Confira. Eu posso declarar minha gratidão a vocês todas, né? A pariu que vocês têm com a Patrícia, vocês vivem até aqui pra prestigiar a gente no SBT e todo mundo. É só muita gratidão, viu? E olha, eu posso falar com certeza que o meu marido ama vocês. E agora o trailer aí pra você de O Rei da TV. Com vocês, Silvio Santos! Eu sei muito bem que meus adversários farão de tudo pra tentar me derrubar, mas isso é porque eles têm medo de mim. O meu dever é colocar o Brasil no lugar certo. Quem é o candidato mais simpático? Silvio! Quem deseja? É sobre uma denúncia de fraude no Banco Pan-Americano. O problema é que o buraco é maior do que a gente pensava. Quanto? Quatro bilhões. Nós estamos prestes a perder tudo! Tudo! Você tem que me ajudar! Vá aí, rapaz! Esteja junto a você! Silvio, o que está acontecendo? Vocês achavam que aqui não é o meu lugar, não é? É ou não é? A avaliação interna é que a programação está ao dele. Velha, ultrapassada. É o quê? Sai do meu canal! Talvez seja a hora de dar aquela renovada. De jeito nenhum. O programa Silvio Santos é líder de audiência. Se eles tomaram o teu lugar, agora vai lá e toma o deles. O domingo pode ser nosso. Nós dois juntos. A televisão brasileira nunca mais vai ser a mesma. Pelo menos vai dar ibope. Essas e outras você tem acessando o nosso site, que é o www.canalnbs.com.br Não se esqueça, você que está no YouTube, de se inscrever também em nosso canal. Aperte o sininho para também receber as notificações. Um grande e forte abraço e até o próximo conteúdo. Um grande e forte abraço e até o próximo conteúdo. Um grande e forte abraço e até o próximo conteúdo. Um grande e forte abraço e até o próximo conteúdo.